Você acha que convento é um lugar recluso, pacato, onde as irmãs vivem isoladas do mundo? Não é bem assim. Nós estamos no interior de São Paulo, na cidade de Morungaba, para conhecer um lugar encantador no meio da natureza. É o Centro de Terapia Complementar Canto da Vida. Estou ao lado da irmã Solange. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Conta para a gente, irmã, quem são vocês, o que é este espaço e qual o objetivo? Nós somos irmãs servas da caridade, filhas de Santa Maria Crucifixo, uma santa italiana. E o espaço Canto da Vida, então, ele é um espaço terapêutico, com uma finalidade um pouco diferente dos espaços que, geralmente, a gente encontra por aí. O Canto da Vida, ele nasceu mesmo para oferecer às pessoas do nosso tempo um lugar onde ela pudesse se encontrar e encontrar a Deus. E isso através do quê? De algumas práticas terapêuticas naturais. Então, também através do espaço, do momento de silêncio, da oração, do contato com o outro, da conversa. Então, um pouco isso. Neste espaço, as irmãs oferecem diversos tratamentos naturais, as chamadas terapias holísticas. A gente trabalha com a fitoterapia, 20 ervas nós escolhemos dentro das tantas que nós conhecemos para trabalhar diretamente alguns tipos de sintoma, de doença ou causa, porque em si a gente não fala de doença, mas a causa. Os florais de bar, a geloterapia, também algumas massagens como a reflexologia, a crânio sacral, massagem relaxante, em alguns casos a cromoterapia. E tudo isso a gente procura trabalhar dentro de uma espiritualidade. Então, também a importância de um acompanhamento espiritual. E vocês fizeram algum curso para aplicar essas terapias? Eu comecei com os cursos livres. Os primeiros que eu fiz foi na área da reflexologia, depois fiz o Pratichene de Florais de Bar, que é um curso internacional, né? Cursos de ervas, fitoterapia, argiloterapia. E, ultimamente, o último curso que eu fiz foi um pós em terapias holísticas naturais. Além das irmãs, também há profissionais que vêm de fora e que oferecem tratamentos. Ultimamente, eu tenho só uma fisioterapeuta que está fazendo a prática de microfisioterapia, né? Que também é uma terapia nova que trabalha a memória celular. Quem quiser vir passar um fim de semana para curtir a natureza, para relaxar, né? Para refletir sobre a vida, também pode vir? Uma pessoa vem para cá, mas isso é pré-agendado. A gente monta uma terapia para ela, uma semana terapêutica. E ela vai ter todos os cuidados. Então, aqui ela vai ser tratada, ela vai escutar, ela vai silenciar. Então, ela vai se renovar. Mas, também, quando a pessoa não tem essa possibilidade de ter uma semana, a gente é aberta aos finais de semana. Então, a pessoa entra na sexta-feira, né? E sai no domingo. Gente, esse é o espaço dos florais. Irmã, como funciona esse tratamento? Os florais, já como o nome diz, né? Flores. Então, a essência de flores. E os florais, eles atuam muito na parte emocional, né? Como nós sabemos que a maioria das nossas doenças, dos nossos problemas, tem fundo emocional, então, o floral, o que ele vai fazer? Então, eu começo a tomar a gotinha, ele vai começar a mexer nessa minha emoção. A irmã Solange nos mostra um pouco dos tratamentos feitos com argila. Trabalhamos com a argiloterapia, né? Que é uma terapia para dores, mas também ela trabalha a questão da desintoxicação. Então, aqui eu tenho dois tipos de argila, que é a rosa e a verde. A verde, eu uso mais para problemas de dores. Então, uso local. Mas a rosa, a branca, a amarela, pode ser para a pele, então, para o rosto, para tirar manchas, fazer limpeza de pele, mas também para fazer a desintoxicação. Então, aí, fazemos a aplicação em todo o corpo. Como diria a fundadora do espaço, Santa Maria Crucifixa, curar o corpo para chegar à alma? Primeiramente, se a gente for ver, né? Essas técnicas são milenares. E elas sempre nasceram num ambiente religioso. Pelo menos a radestesia, ela nasceu com monges. Hoje, existe um grande preconceito. Aos poucos, a gente percebe que as pessoas estão entendendo que não tem nada errado. Eu, como uma cristã católica, usar as terapias naturais. Porque, em si, elas, como se diz, são naturais. Elas vêm da natureza. E quem criou a natureza foi Deus. O Canto da Vida é um espaço que oferece um encontro com a natureza, consigo mesmo e com Deus. E eu fico aqui neste profundo clima de paz. Tchau! Tchau! Tchau!